A gente tem uma dica do dia super legal. Já que o feriado tá aí, a gente vai aprender como manter a dieta mesmo comendo fora de casa. Você tá se preparando, arrumando as malas, vai dar uma passeada, não vai tá comendo comida da sua casa, olha o que você pode fazer. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vim dar uma dica muito importante pra você que come fora de casa, que tá numa praça de alimentação, cheia de tentações e quer manter a dieta. Minha primeira dica, vamos tentar ir pra um self-service. Nesse self-service a gente dá uma olhada primeiro em tudo que ele tá oferecendo. O que a gente dá preferência? Pros legumes, verduras cozidas, vamos fugir daqueles molhos calóricos, daqueles vinagretes muito temperados. Vamos dar preferência pras comidas mais leves, frango, carne grelhada, um peixinho que tá super na moda. Agora, se você não tem mesmo opção e tem que entrar naquele fast food de sanduíche, tente fazer o primeiro prato ou a introdução da alimentação uma salada, porque as fibras diminuem o índice glicêmico. Vamos procurar aquele sanduíche com menos bacon, aquele sanduíche com pãozinho menor, aquela carne mais grelhadinha quando for possível, porque a gente diminuindo as calorias, a gente diminuindo as gorduras, a gente diminuindo os açúcares, a gente vai ter uma vida mais saudável e vai conseguir manter o peso. Um grande abraço, fica aqui minha dica de hoje. Tá aí, tem que gastar também, né? A gente encerrou a dica com essa bela imagem aí da corridinha pra animar todo mundo. Um beijo pra doutora Ana Luísa Vilela, muito obrigada. Ela que é nutróloga e sempre arrasa em dicas no programa. Outro dia ela ensinou aí sobremesas com menos de 100 calorias, foi muito legal. E ela vai vir com uma proposta bacana logo mais. Ela vai ensinar receitinhas, light diets de festa junina, gente. Vai ter até o arroz doce, vocês vão ver. Quem quiser saber mais, pode entrar no site dela, que é o www.slimform.com.br. Slim, S-L-I-M, Form, S-O-R-M, .com.br. Você já acompanha todo o trabalho dela? Um beijo e até a próxima.